Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal Felipe aqui na área e pelo visto você já deve estar se perguntando Felipe blupilou, né? Betatizou, deu ruim, perdemos um guerreiro. Calma rapaziada, eu vou trazer mais um ângulo diferente que talvez vocês não tenham pensado ainda, beleza? Então fica comigo, escuta com calma antes de tirar conclusões precipitadas. Olha só, vou colocar um ângulo diferente que talvez, infelizmente, eu digo talvez, a maioria de vocês não tem. Vamos botar o seguinte, imagina que você conheceu uma garota, garota tá bacana, legal, pô, a garota começou a te tratar como um rei, a garota realmente tá afim de você, tem atração genuína, tá louca por você, pô, faz tudo o que você sempre quis. É aquela mulher unicórnio que você nunca esperou ter na sua vida, mas de repente você, pá, ganha 30 mil reais por mês. Ela ganha 3 mil. Imagina essa situação, você com 3 mil reais, você compra roupa num lugar bacana, você viaja pra pontes maneiríssimos, você pega o seu aviãozinho, vai curtir, vai nos melhores restaurantes que você curte, aquela comidinha bacana, o garçom já te conhece pelo nome, você tem um estilo de vida X, mas de repente você conheceu essa garota, que é fantástica, que é fora da curva, que é um unicórnio, que você achou que nunca fosse achar na vida. Você trata, nossa, tapete vermelho pra você, faz tudo o que você jamais imaginou. O que você vai fazer, campeão? Você vai agora viver de acordo com os meios dela, pra vocês poderem rachar tudo? Vai ter que viver baseado nos 3 mil que ela ganha? Vai parar de ir nos pontes que você vai, nos restaurantes, nos locais, nas viagens, porque agora você quer rachar tudo no meio? Rapaziada, é óbvio que quando você estiver conhecendo a garota, quando você não ainda descobriu que ela realmente vale a pena, você não vai gastar dinheiro com essa mina. Acabou de conhecer, é um amigo teu que te apresentava, você vai sair a primeira vez, vai pra um lugar bacana, não vale nenhum pé sujo, mas, pô, não libera a grana, entendeu? Agora, quando ela provou pra você que ela é diferenciada, que ela, pô, realmente tem condições de ser uma mulher que pode agregar na sua vida de várias maneiras, irmão, pagar um almoço, pagar um jantar, até uma viagem, faz diferença nenhuma. A diferença, escuta bem o que eu vou falar agora, a diferença entre um betão, um blupilzão, um manginão e um alfa normal na hora de pagar, é você tá pagando o quê? Você tá pagando a experiência daquele momento com uma garota que faz mundos e move rios por você, move montanhas, faz e acontece, te trata como um rei? Ou você tá simplesmente pagando pelo oi, pagando pela atenção de uma garota cheia de atitude, que bota dele na sua cara, que cobra de você, que você tem que pagar? Você não tem que nada. Você não tem que nada. Um cara, um homem de valor, ele paga porque ele quer, simplesmente porque é uma experiência com uma pessoa que ele gosta, uma pessoa que respeita ele, que admira ele, que dá carinho, que traz todo aquele polo feminino que a gente gosta, aquele carinho, aquele beijinho. Tudo tá legal. Não custa você ter uma experiência legal, principalmente se seu salário é lá em cima e o dela é lá embaixo. Não faz diferença, campeão. Vai viver a vida. Tem gente aí nesses grupinhos de Telegram que não tem duas moedas pra esferegar uma na outra e fica falando, não, 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 vou pagar pra ninguém. Cara, tu não tem nem dinheiro pra pagar pra você, vai pagar pros outros. Então para de palhaçada. Eu entendo perfeitamente. Você não vai pagar pra uma lambisgonha. Tu não vai pagar pra uma garota que não quer nada contigo. Não vai ficar pagando de beta. Eu te levo em tal lugar. Vem comigo. Pra ganhar atenção. Pra ver se uma hora chega um momento que ela vai querer te dar um beijo, que ela vai querer fazer uns paranauê contigo. Então eu vou ficar aqui pagando até esse momento mágico acontecer. Isso é beta. Isso é mangi não. É o cara que paga porque é a única maneira que ele tem de ganhar atenção dela. É largando o dinheiro. É soltando o cartão corporativo. Aí ela fica ali perto dele. Ela dá a chance pra ele ser um dos órbitas dela. Isso é completamente errado. Agora, quando você tem a garota do seu lado que já provou por A mais B, que já passou por todos os filtros, já passou por todas as regras, tá bonitinho, cheiroso, maravilhoso, a garota é aquela unicórnio. Irmão, tira o escorpião do bolso, faz uma graça, tenho certeza que já que ela passou nos seus filtros, ela não é uma interesseira. Ela não tá com você pelo dinheiro. Ela sabe que você é um cara diferenciado, de valor, que traz sim respeito, segurança, proteção dentro do relacionamento. E é tudo o que ela quer. Então ela vai continuar fazendo tudo o que você gostaria que ela fizesse, trazendo toda a questão do feminino pra sua vida, trazendo alegria, uma luz, um afago no fim do túnel ali. E você faz uma graça de vez em quando. Não vai te fazer beta se você pagar um almoço pra garota, ou pagar um jantar, ou pagar uma viagem, uma coisa dessa, a partir do momento que ela seja uma pessoa que agregue na sua vida, que traga felicidade, que traga bons momentos, alegria e tudo mais. E que seja eterno enquanto dure. Se por acaso um dia começar a quebrar, adeus, desapego, né? Se reestruture e vai pra próxima quando for necessário. Mas fica com isso na cabeça, rapaziada. Pessoal, né, grupinhos de Telegram, alguns comentários, é muita mesquinharia. Vai viver a vida, rapaziada. Vai curtir mais um pouco, tá? Pessoal, tá muito, ó, né? Pão duro demais. Vou guardar todo o meu dinheiro. Não vou pagar pra mulher nenhuma. Mais uma vez, se a mulher é uma bisgoia que não vale dois centavos, você não gasta dois centavos com ela. Agora, se ela vale muito mais do que isso, se ela agrega muito mais na sua vida, gastar num almoço ali, gastar numa viagem não faz a menor diferença. E você, como homem de valor, tá correndo atrás da sua carreira, tá correndo atrás do seu dinheiro, e eu juro pra você, não enfia dinheiro na toba, não, meu irmão. Gasta dinheiro, vai curtir um pouco a vida. Você só vive uma vez. Rapaziada, obrigado mais uma vez pela audiência. Se gostou desse vídeo, assistam outros. Se gostaram dos outros, se inscrevam no canal. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.